Música Boa noite, é Chiru Abagolado E eu vim aqui dizer pra vocês que eu tô lançando uma promoção Bagual Dia dos Pais Um descontão naquele curso Raiz Chiru Abagolado Isso é mais barato que fazer um churrasco, mano velho 50% de desconto De R$199 Tá por R$99 Mais barato que fazer um churrasco, né mano velho E outra, vou limitar aqui São 10 vagas 2022 agora Pro dia dos pais aí, tá Então não perde tempo Vou abrir só essas 10 vagas Com preço promocional de 50% de desconto Então tu vai encontrar ali Vou deixar aqui embaixo Vai lá e não perde tempo São 10 vaguinhas, depois encerrou, volto ao preço normal Te espero lá Boa noite, Indiada Chiru Abagolado Mais um vídeo de afunamento E hoje eu peguei uma carne especial Aqui vamos dizer assim Tava na promoção, Indiada O Chiru pega ali Às vezes, isso quer dizer Passou ali, tem uma promoção Às vezes tá preço da costela Um pouquinho mais, né Do que a costela Tu não vai deixar de pegar O que eu consegui aqui, Indiada Conta filé Olha, espetáculo Agora o pessoal tá chamando Acho que é de Como é que é? Bife de chorizo Chorizo Não é o nome Não importa o nome Pra mim é contra filé Mas tudo bem E aí peguei esse contra filé Aqui, Indiada Olha aí Ó Tá Peguei numa promoção Bagol Ali o Chiru vai Passa ali Tem uma promoção Já vou ajeitando E aí, Indiada O que eu vou fazer? Agora eu vou testar Esse espeto aqui Lá do Marcelo Bolinha O Mano Velho me trouxe aí Olha só que espetáculo E aí eu Vou fazer esse floreio aqui Eu quero ver E aí como é que funciona Isso aqui, Indiada Lá no latão Isso aqui já é pro latão mesmo Ou tu usa ali Que tu tiver Pra qualquer tipo de churrasqueiro Tu bota aqui Tem a brasilha É tipo aquele meu O espeto grande Aquele que eu tenho aqui De fogo de chão Ele vem com as Com as braçadeiras Aqui, ó Deixa eu ver aqui Soltar o bicho Aqui Ó, tu frouxe aqui Até saiu ali demais Tu frouxe o bichinho ali E aí tu vai ver Lá na distância Lá que vai dar aqui Nós vamos Já vamos por aqui Já Acho que eu até vou puxar Um pouquinho Mais pra trás Aqui, ó Aqui tu regula a distância E aí vem no bichinho aqui, ó Mais ou menos Onde vai Vai largar lá Olha aí Olha só E aí tu calça Calçou ali Já vem com a outra aqui Já Gostei disso aqui Bacana, né? Diferente Diferente, cara Não E aí tu vai poder Girar em todos os Sentidos ali Vamos dizer assim Ó Larga ali Aqui Tá E aí como é que eu vou fazer Isso aqui, Indiado? Eu vou fazer só Na salmoura Interessante Dos temperos Da EJS É o seguinte, Indiado Tipo aqui A salmoura Bovina Tá? Aí tu pode fazer a salmoura seco Que é utilizar o temperinho mesmo Tá? Isso aqui é pra carne bovina Direto Tu pode utilizar Como tu pode fazer o seguinte, ó Pega aqui Pega uma Uma garrafa aí D'água Do 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 chopizinho Enfim, né? Do suco Pega um Aí um funil velho aí E aí tu larga aqui, ó Ó Olha aí Larga aqui E aí completa com água aqui No que tu quer fazer O Chiru pegou e fez o seguinte, ó Fiz um furinho aqui na Na tampa, ó Vou completar com água E vou fazer só na salmoura Indiado Nós vamos lá pra Pra churrasqueira de tonel Quero experimentar esse corte aí Contra Eu já tinha comido, né? Mas agora mudaram o nome É Como é que é? Bife de chorizo? Eu não sei Alguma coisa assim Tá? Me corrija aí Mas Nós vamos lá pra Pra churrasqueira Já voltamos aí Vamos lasquear junto Aí já Vamos largar esse contrafilé aí, ó E aí o que eu falei aqui É que tu, ó Tu determina aqui, ó Isso aqui é bom Que tu, ó Aí tu solta aqui Olha aí, ó Prende aqui Tu pode girar nos Em todo sentido ali A tua carne nessa aparelha, né? E aí nós vamos naquele Na salmoura ali Daí já tá aí Essa aleia Ó Vamos devagarito Esse que eu falei Dá pra te usar seco os temperos, né? A salmoura seca Ou assim, né? Se tu vai lidando com a carne Vai trabalhando com ela Tá goiando? Já voltei, mãe Sinto um aperto na alma Quando se queda um domero O meu reduto campeiro Se encontra em luto profundo Quem desta arte é o oriundo Sente tristeza e até chora Quando um guerreiro desporas Se vai embora do mundo Ficam a ver os guardados Sob o galpão de capim E as praças não dando um fim Nenhuma história de vida Quem teve assim me incumbida De domador da querencia Se não deixar descendencia Era sua saga esquecida Por isto peço a meus hijos Um dia quando eu me for Se um quiser ser domador Deixo de herança aos arreios Para que sirva de esteio De quem quer seguir a trilha É sustentar sua Buenas, Indiado Estou lá com o meu contra filé Aquele que peguei na promoção Estava meio que igualzinho Ali eu vou passando E vou cuidando das promoções Dos mercados, né Indiado E eu vou tocando barco aqui Mas deixa eu falar para vocês Em questão de promoção Me lembrei agora Estive falando com o mano velho O Marcelo Bolinha Eu digo Tchê, mas está chegando o dia dos pais Aí, né Os espetos de fundamento Ali Não precisa estar adquirindo Várias vezes compram um defundamento Aí que já deixa para os netos E aí eu digo Tchê facilita ali Vamos fazer uma promoção bagual Aí no dia dos pais E ele Está agarrado o tiro Então é o seguinte Os espetos Grelhas Tudo em 10 vezes Sem juros Promoção limitada Só para o dia dos pais agora Para esse Vamos dizer Esse tempo Até o dia dos pais agora 2022 Está aí essa promoção limitada Não perde Depois já era Tá mano velho Não disse que eu não avisei Aí ó As grelhas de fundamento Olha só Olha os espetos aqui Tchê Olha os espetos de dois Reforçado Olha o cabo todo inox Olha o leite Pois aí Como eu falei Para deixar para os netos Até já vou fazer Uma cebolinha aqui Nesse quadradinho Que é para coraçãozinho E tal Vou fazer uma cebolinha Já espetei E vou largar com aquele contra filé E de um também Olha aí 5 milímetros de espessura Que espeto bagual Olha aí Aí ficamos calçados As ferramentas Aí eu falando com ele Não perde então Tá aí ó Grelha, espeto Tudo em 10 vezes Sem juros Facilitado ali no cartão Promoção limitada Dia dos pais Aí em 2022 Ó Não perde Vai lá e faz em 10 vezes No cartãozinho Sem juros Tá endiada Valeu e vamos para lá Vamos para lá Eu estou aqui com a minha Samorinha da EJS Vamos lá banhando o bichinho Boa aí no zinjado Já estou aqui ó Já tirei o bichinho Já Cherozinho Pediu para tirar já Olha aí ó Já comecei a afrouxar aqui os Os engates aí ó Deixar Já na feição Olha aí Nossa conta Filé O bom disso aqui Tchê Espeto bagual É que o cara O índio veio ali Para lavar É barbada né Olha aí Que espetáculo Urbanidade Vamos aí então Jato Olha só Olha aí Que espetáculo hein Jato Olha aí Defundamento hein Vamos Tirar devagarito Ficleto aqui assim ó Aí ó Olha só Ó no ponto suculento claro Ô Chiru Eu quero mais mal passada Do que isso aí Aí tu faz o teu ponto né É como eu sempre digo Olha aí Nervinho ali em cima do contra filé O normal Gordurinho Olha lá E aí Que espetáculo hein Eu nem vou tirar o nervinho agora aqui Eu vou Direto na Olha aí E aí Olha aí Barbaridade hein Vamos provar então Vamos lá Que barbaridade Defundamento Olha aí Ó nem fiz força Hum Bom Jada Obrigado pelo carinho Patrão maior abençoe EJS Temperos Pede aí no açougue E o link dos espetos aqui Parceladinho Dez vezes sem juros Dez vezes sem juros ali Do Marcelo Bolinha Espeto Grelha Tá aqui embaixo aqui Tá vendo Vai lá e já Fica servido na sua ferramenta Parcela em dez vezes sem juros Tá vendo hein Jada Obrigado Espero que tenham gostado E tem mais vídeo na sequência aí Abração Bota maior abençoe Tchau 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 Tchau